Quarta-feira, dia de falar de tudo menos de bola. Estamos aqui nos bastidores dos donos da bola. Crack Neto, empolgado, motivado, naquela empolgação. E vamos falar das notícias que correm no dia a dia. Eu sou o Renato Nalesso, o Cacepão. Você bateu a p***, eu durmo, eu morro. Eu estou motivado pra p***. Às vezes dá certo fazer isso. Então vamos lá, dia de falar de tudo menos de bola e roda a vinheta. Droga pra p***. G1.com Você quando era moleque, você vendia hot dog. O homem come 71 cachorros quentes. Cachorros? Cachorros quentes. É cachorros ou cachorros? Cachorros quentes. Em 10 minutos e vence concurso nos Estados Unidos. Ah, você sabe que esses concursos são maravilhosos. Você sabe que o cara, sabe o que ele faz? Pega salsicha, mastica salsicha, aí pega o pão, amaceta o pão e põe água. Pra caber, pra caber. É. O máximo que você já comeu quando você era molequinho lá? Ah, eu já comi uns 4, 5 cachorros quentes direto. Direto. Com duas salsichas que é mais gostoso. Só que o cachorros quentes do paulistano é diferente do carioca. E do americano, provavelmente. E do americano, porque o cachorros quentes que eu gosto é pão, eu passo a maionese, certo? Aí coloca a salsicha. Uma ou duas? Duas. Aí o mostarda e ketchup que eu gosto. E em cima, purê. Esse é o meu cachorro quente tradicional. Ah, pai, mas esse é pesado, né? Não, você não sabe em Osasco. Os caras colocam carne moída no Rio. O Bosco deu risada lá. No Rio não tem purê de batata. Não existe purê de batata. Ah, não pode isso aí. Cachorro quente sem purê de batata não é cachorro quente, pô. No Rio, o Godorna no Rio. Por isso que ele não tem p****. Não acredito. Bruna Marquezine deixa coração em foto de Enzo Celulare e fãs ficam em polvorosa. Não foi isso, não. O que aconteceu? Você sabe até disso. Eu sei de tudo. Acontece que o cachorro do menino... Gente, se vocês acham que é combinado, não é combinado nada. Ele faz as coisas aqui, aí eu sei de tudo. Acontece que o cachorro desse Enzo Celulare, que é filho do... Filho do Edson e da Cláudia Raia. É, morreu. E aí ela colocou... Antes disso falavam que ele estava namorando. E aí parece que esse rapaz estava namorando outra pessoa. Aí ele deixou um coraçãozinho, a Bruna Marquezine. Que por sinal de atriz, ela não trabalha mais, né? É que eu pensei que o Neymar tinha perdido, mas não. Já perdeu geral. Tanto é que o Léo Dias falou que ela traiu ele numa festa. Não foi na novela. O Léo Dias falou. Acho que todos nós já fomos chifrudos um dia, gente. Você já foi, Cascão? Que eu saiba uma vez. A gente sabe. É que a gente não quer admitir. É, é duro, né? Admitir essas coisas. Pelo amor de Deus. Dói até o c... Não, c... Por falar nisso, ó. Em pensado.com. Homem e nova ao pedir mulher em casamento, incendeia o apartamento. Ó, essa notícia é bombástica. A gente está falando de casamento. O cara foi colocar... O cara foi anunciar o casamento, fazer uma surpresa para a mulher. Então ele pegou, acendeu vela no tapete e colocou assim, quer casar comigo em velas, assim. E pegou fogo no apartamento. Na hora que ele chegou, estava tudo pegando fogo. Mas ela aceitou. Mas se o amor, o amor prevalece acima do fogo, acima da vela. É verdade. A vela é uma relação de amor, a vela é uma relação de perdão, a vela é uma relação... Até assim, ó. Você nunca pegou uma... Posso te dar uma dica? Pode, mas... Não, estou falando sério. Vai tomar no c**o. Não, é que às vezes tem censura. Deixa eu falar. Censura o c**o, velho. O que os caras fazem aí, esses caras de... O que esses caras de política fazem, negócio aí de censura? Porque eu pego e falo para a Bruna, quando as crianças saem fora. Tipo, vai com a Palmeirinha, você fica sozinha. Manda pegar uma vela e manda ela pegar a vela e aí pega a vela e passa no seu corpo. Você pinga a vela no seu corpo. Aquela... Aquela coisa quentinha. Quentinha. A hora que pinga... Ah, na hora? Vamos lá. Último, segundo, Iggy. Motoboy humilhado em São Paulo. Ele virou rico já. Agradece vaquinha de quase 150 mil reais. Sim, ó. Eu tenho entendimento que determinadas coisas, elas têm que ser feitas... Ninguém ajudaria um motoboy se não tivesse acontecido isso. Eu acho que todas as pessoas têm que ser ajudadas de uma maneira igual. Consciente, consciente. Consciente. O que ele passou, pelo amor de Deus, foi extremamente constrangedor, desagradável. Esse cara lá, um idiota. Tanto é que uma moça... Dizem que o menino tem uma doença. F***. É. Mas ele estava bem consciente daquilo que ele falou. Isso. Ele é... Esquizofrênico. Tudo que ele falou, ele falou com concordância, com atitude. Às vezes tem que usar isso em favor dos outros motoboys, das outras pessoas. Levantar uma bandeira. Levanta uma bandeira em relação a isso. Eu acho legal, parabéns para quem deu, está tudo certo. E espero que ele seja muito feliz. Rede TV. Homem nu persegue javali que pegou seu notebook na Alemanha. Não foi o homem. Foi a mulher? Foi o homem? Não, foi o cara, é. O cara. Tiozão. Foi em Teusef, na Alemanha. Ah, a verdade é assim... Javali... O cara está pelado também. O bosto está pondo a imagem aí. É que nós invadimos... O habitar. O habitar. Dos jabalis. Nós invadimos dos... A gente invadiu tudo. Nós, como seres humanos, nós somos uma merda. Todos nós. Até porque o javali estava com os filhotinhos. Eu estava lá. E aí ele viu o notebook. Ele não sabe o que é. Ele pensou que era comida. E vazou. Está certo ele. Manda o cara enfiar o notebook no c... Isto é, gente. Quem? Do que eu falei? Você está falando que eu... Não, é feio outro, é feio outro. Ah, tá. Eu entendi que foi uma c... Isso é, gente. Que foi uma réplica. Boninho é flagrado com um Ferrari de 4 milhões durante compras e pôs de gasolina. Qual o problema? Na verdade, eu não vou nem... Não é nem o Boninho. Qual o problema? A minha dúvida para você é... Qual o problema? O que você acha dessa imprensa... Qual o problema? Que c... Babaca. Otário. Você sabe como que ele trabalha para c... Ele, a Ana Furtado? Alguém foi lá falar que a Ana Furtado estava com câncer. Alguém fez... Pô, qual o problema do cara ter uma Ferrari que é o dinheiro dele? O pai dele que é uma p... Da televisão brasileira. Ele que trabalha para caramba. A esposa dele que... Por que ele não pode ter uma Ferrari? Pois é. Quem não pode ter Ferrari, quem pega dinheiro dos outros. Pô, leva eu no Big Brother aí, Boninho. Eu vou fazer o Big Brother com você. Eu também. Nós vamos fazer o Big Brother. Pode falar, é G1.com. G1.com. Pô, você quer trabalhar na Globo, Cascão? Explosão. Que por sinal, pô... Aquele casal do G1.com... É, não, já tem ninguém. Desculpa falar a minha. Você está confundindo. G1.com Explosão em Beirute e abriu cratera de 43 metros de profundidade. O que você achou desse... Eu fiquei muito triste, cara. Morreu muita gente, né? Pô, tantas pessoas que faleceram sem merecer, sabe? Fiquei triste pra caramba. Estou triste até hoje. Cara, pô... O que você acha que aconteceu ali mesmo, hein? Eu não sou. Eu leio as coisas, certo? Sim. É uma falta de responsabilidade enorme. Isso aconteceu aqui no país nosso, certo? Mais de 560 pessoas. E foi em 1921. Muita gente já morreu por causa dessas explosões. A condição, acho que em 95 também, se eu não estiver errado aqui no Brasil. É falta de responsabilidade dos órgãos. Não, é verdade. As pessoas que deixaram isso aí têm que ser presas. É verdade. O que não pode é... 300 mil desabrigados. É Beirute, o presidente, as pessoas ficaram exentos em relação a isso. O Porto, quem é o responsável pelo Porto. Quem é o responsável pelo Porto, quem é o responsável, deixou o navio. Quem mandou a carga pra lá e não foi. R7, TV Record. Mulher vai parar em um hospital após ser atropelada por baleia. Isso aconteceu na Austrália. A mulher estava nadando no meio do oceano. A baleia veio e atropelou ela mesmo. Acho que ele não viu. Passou batida. Você quer a minha resposta? Quebrou até as costelas. A minha resposta é a seguinte. O mar é da baleia. Exatamente. A gente que vai lá, a gente não merece estar lá. O mar é da baleia, velho. E diga-se de passagem, mas em quantos metros da costa? Ah, estava longe. Quer ver? Tem até essa informação aqui, ó. É, porque você tem... 1.264 quilômetros do continente. Então está certa a baleia. Quebrar a costela só dela foi pouco. É um direito que ela tem, né? A Anitta, ela tem muita gente que gosta dela, tem muita gente que tem ela como referência. Então quer dizer assim, a gente arrebenta com o Arthur, né? Aquele cara lá. O Aguiar. Né? É que no caso ele era casado. Não, mas tudo bem. Mas a Anitta também namorou fulano, namorou ciclano, namorou bertano. Eu não gosto de dar opinião sobre isso. Sim. Cada um faz o que quer da vida. Mas também quando tomar porrada, não vem a querer sair do play. Diário do Nordeste. Pele de tilápia é usada em reconstrução vaginal de pacientes. Não, mas primeiro ela está sendo a pele da tilápia para queimados também. Sim. Que a pele da tilápia pode ser usada na intervenção labiais da mulher. O que seria sensacional com um tomatinho, um shoyu, um limãozinho. BBC de Londres. Ilha Paradisíaca. Não explica, Ingrid. Ilha Paradisíaca no Barbados. Você conhece o mundo inteiro. Você conhece o Barbados? Já foi no Barbados, já. Oferece visto de trabalho na pandemia. Imagina. Um espacinho na ilha lá em Barbados. Você encararia, não? Não, porque eu trabalho na Band. Sim, mas se você estivesse desempregado assim de bobeira... Se eu estivesse desempregado, eu ia para Santo Antônio de Poços morar com a minha mãe. É melhor que Ilha de Barbados? Santo Antônio de Poços? Mas não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Moraria lá, voltaria a morar com o meu pai, voltaria a morar com a minha mãe. Sabe por quê? Porque eu fico tão longe deles, cara. Porque eu quero que o Barbados vá para a casa do c******. Chegamos ao final do Tudo Menos Bola desta semana. Convida, como você adora, convida a galera aí para se inscrever no canal. Youtube.com.br Crack Neto 10. Semana que vem a gente está de volta. Valeu. Não vai xingar? Não? Não. G1.com.br Qual o Big Bob que é? Putz, eu já... Acabou a câmera, né? Estamos f***. Pô, pega uma câmera pro Boninha. Vamos, vamos. Entendei o apartamento. Quem já está me ligando, hein, cara? Não, isso deve ser a Gisele. Não é? Ah, pode ser mesmo. Mas trocou o número. Agora eu vou fazer mais zoeira com você. Não, isso deve ser a Gisele. Não, isso deve ser a Gisele.